Oi meus amores, tudo bom? Se você gosta de Reborn, se inscreve no meu canal. Se você gosta de gameplay, se inscreve no meu canal. Se você gosta de vlog, de tag, de desafio, de animais, de tudo que você gosta, se inscreve no meu canal, porque o meu canal é de tudo um pouco. Beijo e até o próximo vídeo. Não esqueça de se inscrever pra ter mais notícias.